Agora Rousseau, Rousseau que é considerado pai da pedagogia contemporânea. Comênios, pai da pedagogia moderna. Rousseau, pai da pedagogia contemporânea. E o Rousseau escreve muito sobre a questão política da sociedade, discorda da ideia de que a desigualdade seja um processo natural, a desigualdade social é produzida pelos homens. Essa é uma contribuição muito importante do Rousseau. Mas, mas, nós vamos focar aqui a questão da educação. O tema educação e as suas contribuições. Em 1762, Rousseau escreveu Emile da Educação, ou Emílio como nós conhecemos, uma obra vista como um manifesto educativo, porque Rousseau vai trazer teorias, ideias novas aqui sobre educação. Ele vai, na verdade, oferecer uma teorização do processo educativo, e vai trazer uma nova concepção de infância, de criança, de educação infantil. E, no caso, ele vai trazer para nós o seguinte, como que deve ser o processo educativo em cada fase da criança. Então, é algo bem interessante e que rompe com a visão que se tinha de criança, de infância, de infância, naquela época, né, de educação infantil, etc. Então, nós temos aqui, pessoal, alguns princípios. Primeiro, processos motivacionais. Esses princípios fazem parte da proposta de Rousseau. Processos motivacionais. Eles são importantes para conduzir a vontade de aprender. Então, é muito importante que exista ali algo que desperte na criança a vontade de aprender. Ele diz, é preciso seduzir e encantar o aluno com as possibilidades do conhecimento. Uma coisa que o Rousseau realça bastante, ele dá uma ênfase bastante, eu vou colocar aqui, é a questão do respeito à criança, ao desejo da criança, às suas necessidades, à criança, e o respeito também aos ritmos, aos ritmos da criança ou das crianças, né. Então, eu preciso conhecer a criança, entender que ela tem seus interesses, suas vontades, suas potencialidades, e preciso respeitar também o ritmo de cada criança, tá. Então, para isso, o educador, o preceptor, ele precisa se aproximar da criança, dialogar e valorizar a criança, tá. Maravilha. O que mais, Vinícius? Ainda, pessoal, dialética, liberdade, autoridade, presente nas tensões, na relação preceptor-aluno. Olha que interessante, dialética, liberdade, autoridade. Então, a criança, ela tem que ter liberdade? Sim. No entanto, o preceptor também tem autoridade. Como que funciona essa relação? Então, existem tensões na relação entre preceptor e aluno. Nada é tão natural como pensa a princípio. O pedagogo está ali para negociar limites e alternativas de ação. Então, o pedagogo valoriza a criança, respeita os interesses da criança, observa, também atende a criança com relação aos seus interesses, mas ele também negocia limites. Afinal, estamos falando de um processo educativo, né, de um processo educativo. Continuando. Além disso, a primeira educação é negativa. Não se deve ensinar a virtude, mas proteger o coração do vício e a mente do erro. A criança é pura. A criança é vista pelo Rousseau como pura. E essa criança pura aqui, ela não pode ser poluída, vamos dizer assim, influenciada pelo adulto. Porque o adulto, o adulto não é puro. O adulto foi já viciado pela sociedade. Então, o adulto mostra ganância, intolerância, desrespeito muitas vezes. Enfim, então o adulto tem lá os seus vícios. Então, o adulto não deve querer ensinar a virtude para a criança. Por quê? Porque ele pode, de repente, poluir essa criança com a sua forma de pensar, com seus hábitos, com seus comportamentos, com aquilo que ele entende como correto. Então, qual é a proposta aqui? A proposta é de educação natural. De educação natural. Então, existe sim a supervisão de um pedagogo, mas a ideia é deixar a criança longe dos vícios e das influências negativas da sociedade. Vou colocar aqui, educação natural. Criança, distante dos vícios, das incoerências, das influências negativas da sociedade. Das influências negativas da sociedade. A sociedade é corruptora. Mas ele defende o quê? A supervisão do pedagogo. Supervisão. Isso tudo com a supervisão do pedagogo. Então, nós temos aqui, é óbvio que, se nós formos estudar a fundo o Rousseau, a gente tem muita coisa para falar, que, aliás, muita informação está descrita nas partes da obra Emílio. No entanto, a gente consegue entender muito bem a proposta de Rousseau a partir desses princípios. E uma proposta muito importante, mais uma aí, é essa de educação natural. Uma educação, então, em que a criança esteja longe dessas influências corruptoras da sociedade. Ainda, centra o ensino no momento do sujeito aprendente. Olha que interessante. Centra o ensino no momento do sujeito aprendente. Olha que interessante. O aluno não terá tempos e espaços pré-determinados. Rousseau propõe ao aprendiz o direito de expressar-se, de manifestar-se, de modo que se sinta seguro, valorizado. Valoriza o mundo natural e a natureza do sujeito. Então, aqui a gente percebe o quê também? O diálogo. A criança, ela participa da organização das atividades. Por quê? Porque é ela que apresenta os seus interesses. Afinal, o que essa criança quer explorar? O que ela está manifestando? Que tipo de interesse? Enfim, o professor respeita isso. Não existe algo pré-determinado que a criança tenha que cumprir e que vá contra a sua vontade. Tá bom? Ah, e aqui tem um ponto muito importante que é o seguinte. O preceptor, o pedagogo, ele não deve querer ficar acelerando o desenvolvimento da criança. Isso é um ponto muito trabalhado pelo Rousseau. Ah, vou colocar aqui, ó. Não se deve acelerar o desenvolvimento da criança. Não se deve acelerar o desenvolvimento da criança. Aliás, a criança não deve aprender, por exemplo, conteúdos científicos. Por quê? Porque aquilo não interessa pra ela. Ela não está em condições de compreender conceitos abstratos, conceitos complexos. E aquilo não é do interesse da criança. A criança está muito mais interessada em investigar o meio natural, aquilo que está ao redor dela. De se movimentar, inclusive. Ele, em alguns momentos, ele vai dizer que a criança valoriza muito o que é o movimento, a liberdade. E a criança é muito curiosa. Então, tudo isso vai ao encontro da concepção que o Rousseau tem ali de criança e de infância. Ok? E se nós formos pensar bem, isso é muito atual. Porque na pré-escola, por exemplo, a gente não quer uma pré-escolarização no sentido de fazer com que aquilo seja um treino pra que a criança possa ingressar no ensino fundamental. Não, não. Nós queremos oferecer um currículo rico de experiências significativas que contribua para o desenvolvimento integral da criança, respeitando ali, obviamente, suas possibilidades, o seu momento. Então, isso tem muito a ver com tudo que o Rousseau ensina. Então, vejam que a gente consegue fazer aqui uma espécie de um resumo sobre Rousseau muito significativo a partir desses três pontos. Então, em vez de ficar adiantando a criança, o desenvolvimento da criança, não. Vamos deixar a criança viver a sua infância na plenitude, sem escolarização precoce. Ainda ensina, torne seu aluno atento aos fenômenos da natureza. Logo, ele se tornará curioso. Mas, para alimentar a sua curiosidade, nunca se apresse em satisfazê-la. O que é isso? Nunca se apresse em satisfazê-la. Não responda para o seu aluno. Não faça pelo seu aluno. Então, o aluno se apresenta, ele se mostra curioso, deixe-o investigar, deixe-o ser desafiado pelo objeto, pelo seu próprio interesse. Então, não vá ali já oferecendo respostas prontas para o seu aluno. Situe as questões ao seu alcance e deixe que ele as resolva. que ele não saiba nada, porque o professor lhe disse, mas porque compreender por si mesmo que ele não aprenda a ciência. Que ele a invente. Então, o professor não tem que simplesmente ensinar a ciência pronta e acabada. Não. Ele pode colocar o aluno ali num processo investigativo em que o aluno inventa a ciência. O aluno também tem essa capacidade. E nós estamos falando do que, então? A pedagogia ativa. Então, o Rousseau é um grande influente aqui daquilo que nós entendemos como pedagogia ativa. Pô, ministro, tanto lugar para você colocar isso. Você vai rabiscar tudo junto aí. Você vê, né? Isso aqui é uma questão didática, né? Didática, muito apurada. O que você acha que o aluno tem que se torna? Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Eu acho que o aluno tem que se torna. Tchau, tchau.